Esse procedimento apaga tudo o que tem no seu celular, é importante que você saiba a conta Google e que a bateria esteja carregada para não ter erro. Com o seu celular ligado, você vai pressionar o botão de ligar e o de diminuir o volume juntos para ele reiniciar. Como está com senha, então ele precisa reiniciar, porque não desliga. A hora que ele vibrar, solta o botão de diminuir o volume e aperta o botão de aumentar sem soltar o botão de ligar. Agora você pode soltar o botão de ligar. Ele vai vir para esse menu aqui, desce até a opção WIP Data Factor Reset e você vai pressionar o botão de ligar para selecionar. Ele vai vir para essa outra opção, desce até a segunda e pressiona o botão de ligar de novo. Aí vai voltar para cá. Você pressiona o botão de ligar e seu celular já reinicia formatado. Alguns avisos importantes. Põe o seu celular no carregador e espere, porque tem uns que demoram para reiniciar. Depois que reiniciar, só fazer a configuração normal. Deixe seu like aí embaixo. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Comenta aí embaixo se deu certo ou se não deu certo. Ficamos por aqui e até a próxima.